Azul Rima com azul No voo de uma arara ou de uma borboleta No imenso do céu Na saia de uma moça no mundo que eu invento No planeta distante Lembranças de um passarinho Lembranças de não ser sozinho Eu e Deus Azul Eu e Deus Rima com azul No fundo do oceano No fim do horizonte O imenso do céu Ruma com azul Além do infinito Na aura da criança Marcar caminhos Permitiu Lembrar de caminhar Tranquilo Deus e eu Lembrar de caminhar Eu e Deus Eu e Deus Eu e Deus Lembranças de um passarinho Lembranças de não ser sozinho Deus e eu Eu e Deus 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 Eдеo